Você já ouviu falar em modelagem digital de roupas? Isso mesmo, gente! É fazer a modelagem das roupas, o molde das roupas, direto no computador. Nada mais de estender metros e metros de papel sobre uma mesa, usar réguas, caneta, lápis, tesoura, ficar horas ali fazendo a sua modelagem e se precisa de alteração, começar tudo de novo. Esse curso, ele te ensina a fazer a modelagem plana direto no computador. Com poucos cliques, você consegue alterar a sua modelagem e multiplicar esses modelos. Além do que, a gradação que você demora horas para fazer, tamanho a tamanho, você faz muito mais rápido, direto no sistema. E o que é que você precisa para fazer esse curso? Você precisa de um computador e de um mouse. Dentro desse curso, você tem acesso por cinco anos a toda a metodologia que eu ensino a fazer a modelagem do zero. Então, você não precisa já ser um modelista profissional. Dentro desse curso, eu utilizo a plataforma da Maldimi, que é a plataforma online de modelagem digital. Os meus alunos, eles têm um acesso exclusivo de estudantes, onde eles podem assinar por seis meses a mensalidade no valor de R$ 59,00. Se você é um confeccionista, um estilista com uma pequena marca ou com uma marca que precisa se atualizar dentro do mercado de moda ou você é uma delícia que quer trabalhar de freelancer, de sua casa, esse curso é para você. E aí